Descubra agora o salário do médico. Quanto será que ganha um médico recém-formado? Então imagina que você vai passar em medicina, vai fazer os seis anos da faculdade de medicina, e depois, quanto será que você vai ganhar por mês trabalhando como médico? Inclusive, eu já vi vídeo na rede social falando que médico vai ganhar que nem Uber, que a medicina acabou, que não vale mais a pena estudar pra passar em medicina, enfim, tem vários comentários relacionados a essa questão e eu vou aqui mostrar, então, alguns fatos em relação a isso. O que eu vou falar aqui, as informações que eu vou trazer aqui pra vocês, é baseado nas entrevistas que eu já fiz com médicos, eu já entrevistei cirurgião plástico, ortopedista, anestesista, oncologista, oftalmologista, vários médicos assim, e também baseado nos meus amigos que são da medicina. Então você passou em medicina, passou no Enem, passou no vestibular, fez os seis anos da faculdade de medicina, pegou o seu diploma. Quais são o leque de opções que você tem? Então você pode, por exemplo, pegar uma unidade básica de saúde, uma UBS, PSF, UPA, tem várias nomenclaturas e algumas diferenças em relação a isso. Mas você vai trabalhar ali num postinho de saúde, tá? Óbvio, São Paulo, Rio de Janeiro, talvez não vai ter esses números que eu vou falar pra você. Isso aqui eu tô falando de interior. Tem, por exemplo, prefeituras no Nordeste que pagam até R$25 mil por mês, pra você trabalhar 40 horas. Tem aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, prefeituras pagam até R$15 mil por mês, pra você trabalhar 40 horas. Algumas prefeituras, até R$20 mil. Por quê? Porque vai depender muito do prefeito, vai depender muito da gestão daquela prefeitura. Então se eles têm uma arrecadação de imposto alta, se eles administram muito bem os recursos do município, se eles investem em saúde, desse modo, logo, eles irão pagar mais para os médicos. Logo, o médico vai ter um salário maior. Então isso depende. Por isso que eu falei que vai depender muito dessa questão. Mas tem caso, eu já vi amigo meu ganhando R$22 mil por mês, trabalhando 40 horas. Tem também os programas do governo, Programa Mais Médicos, que você ganha R$15 mil. Que você tem bolsa alimentação, tem bolsa ajuda de aluguel. Tem vários benefícios. Beleza. Mas você trabalha 40 horas, só que você tem a opção de dar plantões. Então você vai poder fazer um plantão. Vamos pegar, por exemplo, um plantão que paga R$100 a hora. Tem plantões que pagam R$150, que pagam R$200. Vamos pegar aqui o mais baixo. R$100, você fez um plantão de 12 horas, R$1.200. O mês tem 30 dias. Você trabalha na UBS de segunda a sexta. Final de semana, em vez de você sair, beber, curtir, você vai fazer um plantão. Então vamos supor que você faça 10 plantões no mês. 10 plantões multiplicado por R$1.200 cada plantão dá R$12 mil. Você ganha 15 na UBS mais os plantões, R$12 mil, dá R$27 mil por mês. Recém-formado. Não estou falando de especialista. Tem, por exemplo, também um outro amigo meu que ele aplica Botox, que ele trabalha na parte estética. Então ele trabalha na parte estética, então ele ganha R$30 mil por mês. Não dá plantão, não faz UBS, só ali trabalhando na clínica dele, que ele abriu de estética, ele consegue ter esse faturamento de R$30 mil. Aí tem aluguel, secretária. Aí líquido, eles vão botar R$25 mil. É um excelente salário para um médico recém-formado. Aí especialista, o céu é o limite. Tem especialista que ganha R$50 mil, tem cardiologista que ganha R$70 mil, tem ginecologista que ganha R$100 mil. Aí o céu é o limite. Aí cirurgião plástica passa tranquilamente disso. Então daí vai ter vários fatores. Só que acontece. A medicina vai virar Uber. Vai ganhar pior que Uber. Vai ganhar mal. Vai virar odonto. Eu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu conheci o Felipe, que ele é do Ceará. Ele é dentista e ganha R$100 mil por mês. Então não adianta você botar a culpa na faculdade, mas você passou a faculdade inteira indo em festa de atlética, bebendo, saindo, curtindo, se divertindo, não fez uma publicação, não fez um bom currículo, não fez um intercâmbio, não fez nada. E aí você quer culpar a odonto. Não, é culpa tua. Não adianta culpar a medicina porque não tem oportunidade. Não adianta culpar o direito. Tem oportunidade para todos. Só que algumas pessoas se dedicaram e outras não. Então também tem esse fator aí também, tá? Mas sim, a medicina vai te dar algumas oportunidades, alguns privilégios que talvez outros cursos não lhe darão. E se tu gostou do conteúdo, se você quer aprofundar esse conhecimento, essas informações sobre aprovação em medicina, sobre neurociência, sobre a carreira médica como um todo, se inscreva aqui no meu canal porque todos os dias eu posto conteúdos gratuitos para ajudar você a passar em medicina e ser PMF. E se você quer passar em medicina, quer ser PMF, quer ser o primeiro médico da família, comenta aqui medicina que eu vou encaminhar o link para você poder participar do meu grupo VIP do WhatsApp.